Será que dizer não às drogas é o suficiente para se manter longe dela? Eu aprendi, e você aprendeu, que temos que dizer não às drogas. O problema, querido, é que o momento de oferta, ou o momento em que nós precisamos decidir entre experimentar ou não experimentar, é muito complexo. Na maior parte dos casos, esta oferta não vem de estranhos, mas sim de pessoas próximas. E com pessoas próximas ou amigos, estamos totalmente ligados com nossas emoções e sentimentos. Este não que aprendemos na escola, na televisão ou dos nossos pais, não funciona para estes momentos. Veja que é uma resposta meio que automática. Fato é que precisamos entender, aprender como funciona este não. Fato é muito bom. Fato é muito bom. Fato é muito bom.